Vídeozinho de domingo Eu tenho visto desde quarta-feira E muita gente tem criticado e falado coisas que não deveriam Sobre o canal Careca TV Que é o canal da Lorena E assim, eu acho meio estúpido o que estão fazendo A autopromoção que estão fazendo E sinceramente, o que eu acho que o pessoal tem que parar É de pegar qualquer coisinha, qualquer notícia E se autopromover com isso E falar um monte de bobagem que não sabe Só pra conseguir um pouco de curtida Ah, ó Eu acho isso ridículo Isso é muita apelação E isso é falta do que fazer À vez de você trazer um conteúdo divertido Não, você tá usando outras pessoas que estão na mídia pra se promover Isso tá errado Então, por favor, pare E Lorena, não sei se você vai chegar a ver esse vídeo Parabéns, você força Eu tenho o mesmo sonho que você Só que eu não tenho as mesmas dificuldades Assim, espero que você esteja preparada Porque vai vir gente se autopromover em cima de você Vai vir gente falar um monte de besteira Ficar falando que você tá usando a sua doença pra se promover Que é um monte de bobagem Não ouvir falar um monte de coisa Então seja forte pra aguentar Porque por mais que seja um sonho bonito que você tem Muitas pessoas feias em volta E a inveja é uma coisa que tá... parece que tá agarrada nelas Então não ficar muito mal com isso Porque você vai ouvir muita bobagem Vai ouvir muita coisa negativa Mas ainda assim você pode filtrar as coisas positivas Porque tem muita gente com consciência E tem muita gente que não vai te usar pra se promover Vai te seguir ou vai falar de você Porque realmente gosta ou realmente admira Todo sucesso pra você E é isso galerinha Os vídeos de domingo vão ser bem curtinhos Não se esqueça de curtir, compartilhar Mô feito, feito, nox!